Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, cara. Vamos falar do projeto aí Flamengo Internacional. O Rodrigo Matos publicou uma reportagem aí. Já tinha saído a notícia que o Flamengo já tinha assinado a carta de intenção com o Banco BTG, né? Pra realmente fazer aí o levantamento dos investidores. Rapidamente, pra quem não sabe, o Flamengo tá entrando num projeto aí pra comprar o clube em Portugal. Nesse caso seria o clube desportivo Tom Della, time que tá na primeira divisão de Portugal. E tem esse projeto aí. O Flamengo não entra com grana, com nada. O Flamengo entra com a marca Flamengo, com o know-how Flamengo, pra ser explorada pelos investidores, né? A empresa Windegame, essa empresa Windegame, o cabeça dela é o Claudio Pracovnik. Pra quem não conhece o Claudio Pracovnik, ele era o VP de finanças na gestão do Eduardo Bandeira de Mello. Entendeu? Um das poucas coisas boas que teve na gestão do Bandeira de Mello, pra quem realmente conhece a história da gestão do Eduardo Bandeira de Mello. Então, o Claudio Pracovnik é o cara que tá nessa empresa aqui, na Windegame, junto com o Banco BTG. E já tem, já a empresa já tá levantando investidores em um rascos de contrato, né? A intenção é concluir o projeto até o final do ano. Há uma intenção de criar cotas com valor mínimo, que deve restringir interessados às instituições. O projeto já foi apresentado aos conselhos, já teve boa aceitação. Há uma expectativa de um percentual entre 20% a 30% para o time rubro-negro. As negociações mais avançadas são com o disputão dela, já foram avaliados estudos físicos, a impressão foi positiva. A intenção é que o negócio seja fechado até o final do ano. Projeto como nós gerar receitas em euros para o Flamengo. Gerar receitas em moeda forte, né? Gerar receitas em euros, né? Basicamente, o Flamengo entra como uma marca pra ser explorada. Os investidores e o clube que vai... A empresa que for cuidar do clube, né? Vai realmente pegar a marca do Flamengo e usar. Aí vai depender muito deles se vão usar em uniformes, Vai mudar a identidade visual do time. Enfim, isso aí é uma coisa que eu acho que mais com o tempo vai ver. Mas basicamente a participação do Flamengo é na... Eu acho que vai ter um pouco de... 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 Interferência na gestão do futebol, né? De... Sem prestar jogadores. Isso que o Cui falou. O Cui poderia colocar jovens na Europa. Colocar jovens na Europa lá pra valorizar. Você tem intercâmbios de profissionais. A preparação física na Europa hoje é muito melhor do que a daqui. Pode ser que lá coisas da fisiologia médica, na suplementação, no alongamento. Tudo lá na Europa é praticamente melhor do que tudo que tem aqui. Então você tem esse intercâmbio de valores de conhecimento. O Flamengo vai muito pegar isso. E o time vai ter participação num clube que tem... Que gera receitas em euros, né? Eu acho que muito nesses investidores estão de olho... De olho nos próximos acordos comerciais de TV. Que vai ter já em Portugal. Também de olho... Se você montar um time forte em competições europeias... Vinde agora que tem até uma terceira competição europeia. Que é a Liga da Conferência Europeia. Eu até trouxe aqui no primeiro vídeo que eu falei disso aqui no canal. Pode pesquisar aí. Flamengo Tondela aqui no canal. A expectativa é que daqui 5, 6, 7 anos eu acho... Para colocar esse time na Champions League. Que com 2 anos coloque na Liga da Conferência. Com 2, 3 anos na Liga Europa. E com 5, 6, 7 anos coloque na Champions League. Realmente é muito complicado. O futebol português realmente tem uma trinca muito forte... Em Porto, Benfica e Sporting. Furar essa trinca... A não ser que apareça uma quarta vaga... É muito complicado. Vai ser muito difícil. Outra coisa que eu sempre falo é que o torcedor do Flamengo tem que ter paciência. Esse projeto aqui é um projeto para ganhar dinheiro. Não é que... Ah, sei o que lá... E vamos faturar 100 milhões de euros. Não. Calma. Calma. Respira. 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 Não é isso tudo. Pode ser que gere, mas vai demorar. Isso aqui é um projeto muito mais a médio e longo prazo. Eu acho que até o próximo passo desse projeto é você ir para os Estados Unidos. Você tem um outro time que explora a sua marca nos Estados Unidos. Nem precisa ser na MLS, como a OSL. Tem várias ligas independentes hoje nos Estados Unidos. Aí depois você pode ir, você pode conquistar esse mercado. E algum bilionário vê lá. Pô, que legal isso aqui. Eu vou pegar essa marca aqui e vou levar para a MLS. Pode acontecer. Pode acontecer. Hoje o mundo do futebol está muito flexível. A entrada de empresas em querer fazer aquela coisa. Chegou o Grupo City. O pessoal viu como o Grupo City está dando certo e todo mundo agora quer fazer seu Grupo City. Tem até a notícia aí do fundo que comprou o Uniquessa, o fundo lá da Arábia Saudita, que eles também querem montar meio que um projeto de Grupo City. Como até o cara que vai comprar o América Mineira agora e também quer fazer um Grupo City deles. Todo mundo quer montar um Grupo City. Todo mundo quer ter o seu clube principal e ter suas várias e várias filiais. Então, cara, muito bem legal. O Flamengo é muito visionário com isso aqui. Isso aqui eu acho que vai ser uma bela cartada e vai realmente colocar o nome do Flamengo no coração da Europa. Realmente o pessoal, todo mundo sabe quem é o Flamengo, os times mais tradicionais aqui do Brasil. Mas esse projeto que realmente vai colocar a bandeira Flamengo na Europa e vai faturar em euros. Vai faturar em euros. Agora, como eu falo, paciência. Você não vai faturar 100 milhões de euros em um ano. Isso aqui é um projeto a médio e longo prazo. Você tem que ter paciência. Você tem que ter investidores. Você tem que montar um bom time. Futebol, como eu sempre falo, ele está cada vez mais meritocrático. Se eu cheguei primeiro, eu ganho muito dinheiro. Se eu cheguei em último, eu não ganho quase nada. Uma marca vai se interessar para um time que fica ali em décimo quinto, décimo sexto, para patrocinar? Uma marca forte? Não vai, né? Então, tem que montar um time forte. Tem que ter uma gestão de futebol boa. Na Europa não tem muito espaço para os amadorismos que tem aqui no Brasil. Então, é aquela coisa. É um projeto a médio e longo prazo. Então, tem que ter paciência. E, cara, eu confio muito na gestão que está aí no Flamengo. Os caras que estão aí na parte empresarial são foda do foda. E também tem a participação da Anistian, que é uma das top 4 empresas de auditorias no mundo. E, com certeza, deve estar dando todo o suporte para o Flamengo para não vacilar. Quem realmente dentro do clube que está à frente disso é o Rodrigo Tostes, né? Que está até aqui, o VP de Finanças, que realmente está à frente desse projeto. E, cara, não tenho dúvidas que, se bem gerido, que se bem administrado e com visão e com boa gestão, esse projeto aqui vai realmente dar um up nas receitas do Flamengo. O Flamengo, eu acho que já chegou na marca do 1 bilhão. Vai precisar de 1, 2 anos para realmente cravar esse 1 bilhão. Eu acho que daqui 5, 6, 7, 8 anos o Flamengo vai ser um time que vai faturar 2 bilhões. Por quê? Porque está correndo atrás da moeda forte. Está correndo atrás do faturamento em euro, do faturamento em dólar. E eu acho que investimentos em categorias de base, montando times fortes, ganhando os títulos. Eu acho que o Flamengo, no máximo, no máximo, daqui 10 anos, o Flamengo, com certeza, se manter essa mentalidade que está aí hoje, vai ser um time que vai faturar 2 bilhões de reais. Tamo junto, é nóis. Valeu. Falou.